As pessoas gostam das minhas canções, mas não tem comentário sobre elas. A pessoa assiste, dá like, mas não comenta. Tá no silêncio ainda. Talvez você não despertou o gatilho da participação das pessoas. E falta despertar, talvez, a atenção. A tua música, com certeza, deve ter mensagens que vão fazer com que essas pessoas tomem algum tipo de ação. E talvez você não está usando isso, né? Exatamente. Começar a prestar mais atenção na mensagem da sua música. Exatamente. Como conectar essa mensagem? E isso, os comentários, a interação, o engajamento, tem muito a ver com conforme você mostra a sua mensagem antes da pessoa dar o play na música. Se ela se conectar com a mensagem antes da o play, vai ter uma reação espontânea da pessoa. Você vai reter a atenção, vai gerar a intenção e a ação da pessoa vai se comentar, interagir e querer saber mais de você. Olha só, então esse exemplo aqui, pra nós, é sensacional. A gente fez essa campanha pra Fran Borges. Vocês já devem conhecer ela aí. A gente sempre usa ela de exemplo porque ela está tendo resultados muito legais aí. E a gente vem trabalhando junto desde o começo do estúdio aqui. Então, tipo, ela é sensacional, assim, como que ela tem o poder de engajamento das pessoas. A gente fez essa campanha, ela fez um cover. Olha só como um cover pode transformar aí pessoas, né? Se você usar de uma forma certa, do jeito certo, né? Então, qual que é o jeito certo aqui hoje? A gente fez esse vídeo, depois a gente vai explicar os fundamentos dessa divulgação aqui. Mas, basicamente, esse vídeo tinha essa headline aqui. Pra quem é abençoado por ter filhos feitos de amor? Ela é um cover, um vídeo session que ela fez aqui no estúdio? É um cover, a gente extraiu essa mensagem da música. Mas, basicamente, essa mensagem está na música. Exatamente. E aí, olha só como que isso impactou, como que transformou o público dela, né? A vida de uma pessoa do outro lado do país ali, como que isso impactou. E foi uma forma de transcender a forma passiva mesmo de ouvir música, né? Como que é o impacto de uma pessoa, como que a sua música pode causar... No caso dela, a música não é dela, mas a performance, a voz é dela. E isso já foi o suficiente pra uma pessoa ter uma experiência muito diferente com a música dela. Exatamente. Então, aqui, olha só um dos comentários massa que rolou. A Jamile Gomes, ouvinte da Fran e fã da Fran, comentou assim, ó. Fran Borges, sua voz e interpretação fez parte do momento mais feliz da minha vida. O vídeo de nascimento da minha única filha foi embalado ao som de Isn't It Lovely lindamente na sua voz. Emocionante o vídeo, obrigada, sou sua fã. Olha só o impacto que causou, como que transformou um simples vídeo cover que ela fez aqui pra divulgar um trabalho dela, que era um trabalho de cantora de casamento e tal, chegou nas pessoas, chegou nessa pessoa, né? Que tava grávida ali, por quê? Por que que causou esse impacto aqui que marcou o nascimento da filha dela? Ela usou o vídeo da Fran durante o parto dela. Pra ela, o vídeo da Fran foi, assim, muito impactante ao ponto dela usar no momento que era muito importante da vida dela. E o mais interessante é que a Fran fez um cover, ou seja, talvez ela, se ela não tivesse visto o vídeo da Fran, ela não ia usar o original pra fazer, né, pra usar no parto. Mas a mensagem que foi colocada no vídeo da Fran foi o que impactou ela, foi o que fez ela prestar atenção na Fran e depois gostar da voz e da performance dela. Exatamente. Então, principalmente, foi a mensagem que tinha antes dela assistir esse vídeo, de conhecer o trabalho da Fran, provavelmente foi por causa do impacto da headline do vídeo. Pra quem é abençoado por ter filhos feitos de amor, a pessoa se conectou com essa mensagem. Por quê? Porque ela tava grávida, então, tipo, o público-alvo foi esse, né, tipo, quem tava construindo família, etc. Então, é o público-alvo dela que gerou um impacto. E foi o público que foi buscado. Isso que é muito importante de você entender que público é para a sua mensagem, né? Exatamente. Foi buscado o público que se identificasse com essa mensagem. Por isso ela teve resultados, assim, excelentes. E por isso que teve pessoas que tiveram esse tipo de emoção ali, né, digamos assim, com a música dela. Exatamente. Então, esse processo é principal. Você sintetizar a sua mensagem, extrair o melhor da sua música ali em mensagens, em headlines, nos seus vídeos. Isso é fundamental hoje para que você gere a atenção das pessoas, né? Então, para você melhorar aí as suas campanhas de divulgação, a sua distribuição, Esse formato aqui é essencial e a gente vai abordar agora como fazer esse formato. Lembrando que o dela foi um cover, mas esse formato, esse método, ele vai funcionar para qualquer estilo musical, qualquer estilo musical, e se a sua música for autoral ou não, né? A gente tem exemplos aqui que a gente vai mostrar depois que foi usado em músicas autorais e que ele funciona do mesmo jeito. Exatamente. Então, né, no meu trabalho autoral também eu uso desses recursos, né, todos os testes de resultado que a gente chegou aí foi baseado nisso.